E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma semana abençoada para todos. Tempo de sol e mais quente em todo o estado de São Paulo. Apenas no litoral ainda demora mais para atingir os 30 graus, o que vai acontecer durante a semana. E vamos ter aí baixa umidade relativa do ar, principalmente no interior. Índices de até 10% nos extremos norte, noroeste e oeste. Em alguns pontos do centro do estado também, preocupação total, tomando muita água, hidratando o corpo. No litoral, a gente tem o mar aí, está mais úmido. A serra também, mas também fica mais seco. As temperaturas sobem até os 25 a 27 graus no litoral, nessa faixa, e na capital até os 28 graus. No interior, passa dos 30 em todas as cidades. Baixa umidade, tempo seco, vai continuar tudo assim até pelo menos a sexta-feira. Depois é outra história. Grande abraço a todos!